Graças a Deus, meus irmãos, eu vos saúdo na paz do Senhor. Amém! Só quem está feliz com Jesus, fica de pé comigo. Amém! Salve! Salve! Oh glória a Deus! Oh glória a Deus! Oh glória a Deus! Muda o mundo! Oh glória a Deus! Oh glória a Deus! Aleluia! Oh glória a Deus! Oh glória a Deus! Oh glória a Deus! Oh glória a Deus! Aleluia! Cadê aí? Vem cá, aleluia. Me ajuda aqui. Oh glória! O fogo não me queima Das águas não vou afundar Pois estás comigo Eu estou guardado No esconderijo Tu não está sozinho Ele está contigo Eu estou guardado Eu estou guardado Porque nunca Perdeu a malha Seu nome é Eu posso viver Transformar em todo Eu creio em ti Ação que houver Venha aqui Virar fora Eu creio em ti Eu vivo o que vê Eu vivo o que vê Eu creio em ti Eu creio em ti Levanta as tuas mãos no céu, vai Levanta as tuas mãos no céu E adora Ele, adora vai Adora Ele, adora vai Adore ao Senhor Levanta as tuas mãos no céu As tuas mãos não vão afundar Pois estás com Deus Eu sou Eu estou Eu estou Vem buscar ter meu batalha Seu nome é Eu partirei Vira o nome de novo Eu creio em ti Mas ao que houver Venha o que vier Vira o nome de novo Eu creio em ti A tempestade E o vento forte Não vou roubar Vira o pé Quem te perder A tempestade E o vento forte Não vou roubar A minha fé Você pode dizer isso? Eu creio em ti A tempestade E o vento forte Não vou roubar A minha fé Vira o pé E o vento forte Eu creio em ti Eu creio em ti Eu creio em ti O ventoWill O vento forte O vento forte Tentei me escolher Quando assim não me fez Mas o amor me atraiu Tua tristeza me atraiu É que a paz já derrubou e não se construiu E a voz sai pelo dia me atraiu E o meu coração todo é que destruiu E o meu coração todo é que destruiu É que a paz já derrubou e não se construiu E a voz sai pelo dia me atraiu E o meu coração todo é que destruiu E o meu coração todo é que destruiu E o meu coração todo é que destruiu Acabaria pelaúa me sentado Agora eu me perdi o de Deus E o meu coração todo é que destruiu Atraído pela tua presença Eu não me vejo Eu não me vejo Eu não me vejo Atraído pela tua presença Atraído pela tua presença Não me vejo Em nome de Jesus Receba a cura esta noite Em nome de Jesus Receba a restaura esta noite Em nome de Jesus Receba do poder que há Dos céus da tua vida Prospetiza agora Receba o Espírito Santo Receba a glória Receba a graça Sinta a presença dele Sinta a presença dele Atrai A tua 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 É que a sarsa é o fogo nosso e nós morrer E a nós que saem pelo dia que atrair E o meu coração E o dia que eu morrer É que a sarsa é o fogo nosso e nós morrer E a nós que saem pelo dia que atrair E o meu coração E o meu coração Não é mais que Não é mais que Só quem sente a presença dele agora Só quem sente a presença dele agora Não é pra adorar mais forte vai Fala pra ti aí que você está inversa Só quem sente a presença dele faz barulho do diabo Vem aí vai 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 Adora vai Exalta vai Glorifica vai Chama pela presença dele Aleluia 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 Pode ser dado no glória Só o Senhor